E agora nós vamos falar de investimento no corpo de bombeiros. Então, ontem à tarde, os bombeiros voluntários aqui de Blumenau apresentaram os novos equipamentos adquiridos através da verba arrecadada com a última edição do Rizô Tudo Bem aqui na cidade. Dezenas de luvas, balaclavas, coletes e capas de chuva. Esses foram os itens adquiridos para os bombeiros comunitários de Blumenau. Um investimento de 20 mil reais que veio através da verba arrecadada na última edição do Rizô Tudo Bem. O nosso orçamento anual é bastante fixo e ele não tem um suporte financeiro tão grande. Então, nem sempre a gente consegue ter dinheiro o suficiente para poder bancar a atividade dos bombeiros comunitários que nos dão esse apoio nas ocorrências. Então, iniciativas como essa do Rizô Tudo Bem, em parceria com a Associação de Bombeiros Comunitários, que doa materiais para eles e eles podem ser autossuficientes para nos auxiliar no dia a dia das ocorrências, fazem toda a diferença para que a gente preste um auxílio ainda melhor à comunidade e atenda as ocorrências da melhor maneira possível. A quarta edição do Rizô Tudo Bem aconteceu no dia 22 de agosto do ano passado. O evento reuniu 200 risoteiros voluntários e contou com mais de 2.400 pessoas pagantes. Mais uma prestação de contas mostrando a transparência que a gente tem sempre prezado nos nossos eventos. Uma das entidades foi os bombeiros voluntários de Blumenau e aqui hoje estão fazendo a entrega simbólica do valor arrecadado de um pouco mais de 20 mil reais na compra dos equipamentos que esse valor se destinou para contribuir no dia a dia dos trabalhos deles. O lucro do evento foi de cerca de 83 mil reais. A verba foi dividida entre quatro entidades escolhidas. Além do Corpo de Bombeiros Comunitários de Blumenau, também receberam cerca de 20 mil reais a Associação Sorri Paradão, a Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel e a Cruz Azul.